Fala rapaziadinha do Youtube! Olha só, MC Bruninho do Banco na Voz Programa Poco Reto mais uma vez Você que tá aí, aproveita, dá um like, compartilha, divulga pra todo mundo Divulga pra pão careca, divulga pra cagadinha da sua amiga, divulga pra geral E hoje eu trouxe esse moleque, bravo demais, que já rodou o Brasil inteiro, rodou o mundo Ele mesmo, DJ Pelé, vai achando que a sua vida é moranga ao leite Esse moleque é bravo demais Oiêêêêêêê, prazer, eu mesmo, Edson Arantes do Nascimento próprio Ao vivo e à cura, vocês entendem? Ele tá falando aqui? Não é o Pelé não, é o Edson É um prazer Bruninho, que tá com você aqui amigão Como é que tá rindo já né cara Na verdade o Pelé calado é um poeta, né? Vai cara, vai cara, vai sério agora de novo Ele mesmo, DJ Pelé Sou eu mesmo, Alô Bruninho Papo Reto, coisa linda Vocês não me conhecem meu nome não, vocês sabem Só olhar ali, ó, mil gols, eu mesmo, Edson Arantes, entende, ABC. Vai pensando em Camirão Morango ao Leite, Bruninho, hein? Esse é o Papo Reto. Esse é o Papo Reto, pô!